Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um babado dos youtubers pra vocês. Não esqueça de ativar as notificações, assim toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser o primeiro a saber, recebendo ali uma notificação, um pop-up no seu celular, avisando que tem vídeo novo. Não esqueça também de deixar o seu joinha, se inscrever e compartilhar, pra que mais pessoas saibam as notícias dos nossos youtubers favoritos. E no Instagram, a Alice Salazar postou uma foto mostrando que ela reforçou o seu preenchimento labial, que ela já tinha feito anteriormente, mas que o efeito tinha passado aí, não estava mais do jeito que ela gosta que fique, e então ela reforçou o preenchimento labial. Na legenda da foto, ela falou o que estava mostrando, antes que as pessoas começassem a perguntar e fazer especulações a respeito disso. E a Karen McKinney contou no Facebook que ela está pensando em processar a sua network. Segundo ela, a rede deve a ela em torno de 15 mil reais, e apesar do contrato ter encerrado há cerca de seis meses, eles não encerram o vínculo. Nos comentários dessa publicação, outros youtubers também manifestaram o mesmo desejo, que a network está fazendo a mesma coisa com eles. E no Twitter, está rolando a maior polêmica envolvendo o Luiz Maris. A polêmica é se ele tocou ou se ele não tocou no Justin Bieber. Ele postou uma foto onde aparece ele e ao fundo o astro do pop com uma mão supostamente encostando nele. De um outro ângulo, dá pra ver que a mão em questão não encostou no astro do pop. Uma menina postou nas redes sociais que aquela mão era dela e não do Luiz. E portanto, nem ela, nem o Luiz teriam encostado no astro. Ele fez um retweet lá no seu Twitter, onde um dos seus seguidores falava que, na verdade, o que ele quis dizer com aquela foto e com aquele tweet, é que ele encostou sim no Justin Bieber, mas não registrou o momento, que aquela foto era uma foto após ele ter encostado no astro do pop. O Luiz, que é super fã do Justin Bieber e tem acompanhado de perto a passagem do astro aqui no Brasil. E a trupe 8 e 7 não existe mais. O anúncio foi feito pelo TED e pelo Christian Figueiredo através de um vídeo no canal do TED. Segundo eles, a piada já estava desgastada e que antes que a piada matasse eles, eles mataram a piada. Que os vídeos já não tinham mais tanto conteúdo e eles já estavam falando sobre as mesmas coisas. Mas eles reforçaram que a amizade entre os três, o TED, o Christian Figueiredo e o Mauro, continua super bem. Que o fim da trupe não afetou a amizade deles. Nos comentários, os seguidores lamentaram bastante o final da trupe. E a Antônia Fontenelle comentou a polêmica envolvendo ela e o Caio Castro e o vídeo que eles gravaram juntos pro canal dela. No vídeo, ela é acusada de ser machista, de ter atitudes, falar coisas machistas, enquanto o Caio contava ali uma história dele. O próprio Caio Castro falou que a atitude que ela estava tendo era machista. Eles falavam sobre homens e mulheres ficarem uns com os outros estando bêbados ou não. Ela disse inclusive que tem nojo do Caio Castro por ele ficar com mulheres bêbadas. O vídeo repercutiu de forma bastante negativa e foi parar em Instagrams de fofoca e também no portal UOL. Na sua publicação, dentre outras coisas, ela fala o seguinte. E vale lembrar que o canal é meu e minhas entrevistas só vão ao ar depois de aprovadas por mim. Ou seja, ninguém sambou na minha cara. Como eu disse, trata-se de dois amigos divergindo sobre um tema. Disse e repito, cu de bêbado não tem dono. Sinto muito por quem acha normal sair para a balada, beber, vomitar, esquecer o nome, perder a dignidade, ficar na mão do palhaço e achar que é normal. Sinto mesmo, de verdade. Bom pessoal, esses foram os bobados dos youtubers de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu joinha, ele é muito importante. Me segue lá no Instagram. Eu posto outras coisas aleatórias. Eu, Lulu, cachorro, unhas, look, bobagens. Tô sempre lá no Insta Stories também. Então me segue por lá que vai ser bem legal receber todos vocês. Tá bom? A gente se vê aqui terças, quintas e sextas-feiras, às 8 da noite. Mas, eventualmente, eu posto vídeos extras. Então ative as notificações. Assim, cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E não vai perder absolutamente nenhuma novidade dos nossos youtubers favoritos. Eu espero você sempre aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.